Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo com mais um vídeo, galera Essa vez aqui estamos no Paladins, cara Mais um vídeozinho maroto de Paladins E essa vez aqui a gente vai jogar de Androxus Cara, Androxus é um personagem que eu tô gostando pra caramba Bem da hora ele Ele é um flanco, ele é um cuzão Que só mata pelas costas, mano Então a gente pode matar de frente também Que a gente é o bicho mesmo E vamos que vamos aqui nesse mapa aqui Ilha dos Sapos, mano Esse mapa, dificilmente eu ganho nesse mapa Não sei porquê, cara Eu tenho uma zica nesse mapa tão grande, velho Que só quem joga comigo sabe, mano Esse mapa aqui é difícil de eu ganhar, né, mano E vamos que vamos aqui Androxus é esse personagem que tem essa pistoleta aqui Marota, mano Esse pistolão aqui, esse pintão aqui Como diz nosso brother Xereco Ele tem esse pintão maroto Ele é um personagem flanco Como eu falei, a gente tem que Tentar buscar umas skills aí pelas costas Quando o cara estiver desprevenido A gente vai pelas costas E as, no caso, as skills deles É essa daqui, ó Que ele dá três tiros Que tira bastante dano Mas esse daqui é bom pra usar bem perto No caso, quando você estiver bem próximo Do inimigo Você usa esse daqui, tá ligado? Que tira bastante dano Também tem essa daqui, ó Que é uma defesa Que você, no caso Não toma dano Dos tiros que você tá pegando Uma defesa E também tem o F Que é aquele Tipo, dá meio que uma Uma voada, mano Sei lá Dá meio que uma planada Bem maroto E vamos que vamos aqui nesse mapa Tentar ganhar esse mapa aqui Pelo menos uma vez, mano A gente já vai aqui pelas costas Ó Tem outro Androxus no time, ó Ainda bem que ele é mais ruim de tiro que eu Já faleceu Ainda bem que o Androxus dele É pior de tiro que eu, mano Tem um Victor aqui, ó Já matamos mais um Victor Tem mais uma ralufada ali, ó Cadê? Tá tentando fugir Cadê ela? Ela tava por aqui Vou matar esse... Não morre, mano Não morre, ó Já fomos Já tamo matando bem Tamo matando bem já Vamos lá Vamos deixar nosso time dominar a área ali Vamos subir aqui, ó A gente é flanco A gente mata pelas costas, mano Ok, ó Vamos segurar aqui Calma aí A gente já vai aqui pegar essa mina aqui, ó Carrafada Já vamos dar uns teclas aqui, ó A gente tá só no flanco aqui, ó Nossa, eu tô jogando pra caralho, moleque Ui, errei todos os tiros Boa, moleque Boa, moleque É isso aí, ó Cadê os outros personagens? Vamos dar aquela fugidinha aqui, ó Cara, esse Viso Acabei de matar ele, mano Tá vivo ainda Vamos lá, moleque Vamos pegar o objetivo aqui Overtime pra nós Cadê? Ah, o Victor aqui, mano Cadê o Victor? Cadê o Victor, mano? Ah, você tá matando meu time daqui, né, cuzão? Você quer ser o bichão mesmo? Vamos que vamos Já tá pegando o objetivo aqui, já Parece que essa partida aqui vai dar bom, hein Bom, já pegamos o nosso ult aqui A gente vai lutar agora, mano Deixa eu ver se a gente vai lutar agora A gente vai lá pra cima aqui, ó A gente vai meter o ult ali, ó Pegamos dois já Eita porra, moleque A gente tá boladão, clã Quem que tá atirando? Eu não sei nem onde é que tá vindo os tiros, cara O Victor tá me atirando dali Vamos pegar esse Victor, mano Ai, caralho Ai, caraca Falecemos pela primeira vez Estamos 9 barra 1, clã Nosso flag tá bom aí O Victor deu sorte, cara Porque essa mina me pegou pelas costas, mano Senão, senão eu teria matado ele Galera, a minha voz tá meio zoada Tô meio que gripando já Na verdade, tô gripado já Mas tá piorando a minha gripe Mas vamos que vamos, clã Cara, o paladino tô curtindo pra caramba jogar É um jogo bem diferente E... Cadê? 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 Alguém ultou aí Eita, caralho O cara ultou, mano Eita porra, mano Caralho, eu corri Mas eu fui pra cima do Do luxe do cara, mano Ele tava me seguindo arrombado, ó E, galera Como o meu personagem é flanco Ele é um personagem que tem bastante dano E é bem roubado, mano Ele morre bem fácil, cara Ele morre com poucos tiros E agora que eu percebi Que eu não comprei nenhum item, cara Como eu sou? E eu tô jogando, tipo Marotamente Sem comprar nenhum item, cara Onde que tem personagem? Cadê os caras, mano? Vai isso daqui Olha, cara Ó, o Vitor ultou aqui Deve tá aqui o Vitor Cadê ele? Ai, 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 ai Ô, moleque, ó Vou matar mais um aqui Ah, não deu Agora a gente vai comprar Agora que eu percebi Que eu nem tinha comprado nada A gente vai comprar aqui um Pra aumentar o nosso ult E pra nossa defesa Porque esse personagem Pra mim Eu acho que ele não precisa De muita coisa Eu acho que eu tomei DC No game já, ó Na verdade Não foi DC, cara É o game Que tá meio que bugado, mano Tá dando uns lags marotos Aqui no jogo, mano No game No game Ó, deslagrou o jogo Deixa eu perguntar Se tá lagando aí Tá lagando aí O sué é comigo mesmo Bora Bora, clã Bora, clã Ah, mas eu caí o clã Vamos voltar aqui Como assim, mano? Como assim, cara? Ah, mano Mas eu caí o velho Ó, isso aqui é a partida Que eu tava jogando anteriormente, velho Vamos jogar de novo Eu não sei que bug foi esse, cara Mas o jogo caiu Ah, caiu Ah, caiu Caiu foi tudo, mano Beleza Depois dessa atualização que teve Teve uma atualizaçãozinha Eu acho que foi hoje Foi hoje mesmo E o jogo ficou meio que Meio que bugado, cara Tá dando uns DC marotos Tá lagando Mas vamos lá, cara Já Eu não fico Ah, voltei na partida Voltei na partida Eu achei que eu não ia voltar na partida Mas voltamos E eu tô aqui na base E meu time deve estar puto comigo, mano Vamos lá Por que eu tô sem cavalo? Não, tô indo sem cavalo ainda, mano Nossa, que trollagem Deixa eu usar logo o F aqui Ah, a gente vai perder Ah, os caras tão carregando sem mim, moleque Precisa de mim não, os caras, hein Pegamos mais um aqui Esse cara não morre, não, mano Morre, arombado Vamos lá, clã Vamos lá, clã Voltamos na partida aqui Olha o Androx ali Ele vai vir por aqui, ó Deixa eu dar um tiro já Vai aqui, vai tomar um teco aqui, ó Cadê o Androx? Oi, mina Tudo bem? Tudo bem, gata? Mata ela, mano Vamos pelas costinhas aqui, ó Não tem ninguém aqui, mano Olha o Vitor lá, ó Ahá, tomo ready O Androx tá aqui Olha o Vitor aqui, ó Vamos dar aquela subida marota, ó Vamos dar aquele ult, ó Não peguei nenhum no meu ult, mano Tá vindo o Androx aqui, ó Eita, eu tô O cara, eu tô, mano Boa, me cura aí, me cura aí, que é nóis Me cura aí, que é nóis Vamos pegar o Androx aqui, ó Muito easy, Androx Vamos pegar o Vitor aqui, ó Eita, porra É nóis O bagulho é doido mesmo, clã Cadê você? Cadê a mina? Vamos matar esse daqui também Boa, moleque Tomou o Red daqui, ó Tomou o Red Tomou o Red Correu, vamos lá buscar ele Vamos buscar ele Vai dar barra, derromba Ah, moleque Vamos lá, clã Ganhamos aqui a partida Eu falei que eu não ganhava muito Mas essa partida eu acho que eu joguei bem pra caramba, mano Ó, o destaque pra nóis, clã Androx, destaque, moleque Vamos ver qual foi a nossa melhor jogada Vamos ver se vai aparecer Vamos ver se vai aparecer a melhor jogada Ih, cadê? Não apareceu a melhor jogada Acho que é porque não teve a melhor jogada, cara Que triste pra nóis, né, clã? Mas é isso, clã Espero que você tenha curtido o vídeo E, cara, se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Fortalece pra caramba Aquele seu like no vídeo Se você não joga aí A melhor eliminação sola Foi 5 eliminação sola Pra nóis, clã De Androx A gente tava de flanco Ih, vamos ver quanto de frega a gente ficou A gente ficou 17 barra 3, moleque Jogamos bem Jogamos bem, clã Então é isso Espero que você curtiu o vídeo, cara Se você gostou, já sabe É um jogo que eu recomendo pra caramba jogar O Paladins Você se diverte bastante Ainda mais quando você tá jogando com a galera Com os amigos Você se diverte pra caramba Espero que você tenha curtido o vídeo Já deixa aquele seu like Que é nóis, tamo junto Valeu Fui, clã Fui, clã